Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Como é que o WhatsApp deixou o suprimento aqui? Sai, macacão! Eu fico olhando para o outro personagem. E aí, virem Prime aí, os Prime participam do temido sorteio, hein? Last of Us 2. Se for comprar na Amazon, ajude o canal. E aí, virem para o outro personagem, eu vejo a luz através da água. Terabyte Shop é a loja com os melhores preços no Brasil. GVGMall, licenças Windows e Office. O canal Rodrigo Baltar é o canal que mais cresce no Brasil. Se inscreva já. O canal Rodrigo Baltar é o nosso canal. O canal Rodrigo Baltar é o nosso canal. Ai, caralho, Sniples. Ai, caralho, Sniples. Será que eu consigo matar daqui? São três, né? Eu vou ter que matar, cara. Porra, descosta? Eu vou ter que matar. O Sniper parece até eu mirando. Olha lá. O Sniper parece até eu mirando. O Sniper parece até eu mirando. Merda! O Sniper parece até eu mirando. 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 Eu mirando no nada. O Sniper parece até eu mirando. 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 E aí? O Sniper parece até eu me lembro. O Sniper parece até eu sentir. E aí? O que é isso? 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 Vamos lá. Eu vejo. Ok. O que é isso? O que é isso? Com os reis e os homens indo para a luta. Eles também estavam envolvidos na arte, na música poética, etc. Balua era sua cidade, de certa forma. Monsalá. Uma biblioteca. É uma biblioteca? Parece que é. Uma biblioteca. É uma viola. Será Città? Veina. É o antigo distante Città. Ancestor distante. Talvez eles dão performances aqui. Bebi hidromel. É um altar de algum tipo. Parece que o rei sofreu muito por seu povo. Eles não estavam apenas protegendo a tusca. Históricos acreditam que era um símbolo de poder e dominância, mas... Eu acho que eles não entendem. Foi um símbolo de suas pessoas, sua cultura. Foi um símbolo deles. É um tipo disso. E é um igual que ela tem. Caralho. A única parada que sobrou do pai dela, mano. Eu acho que era um símbolo de sua vida. Eu acho que era um símbolo de sua vida. Eu acho que era um símbolo de sua vida. Eu acho que era um símbolo de sua vida. Ele queria que você se mantenha segura. Eu não posso deixar a salva de sua vida. Eu não posso deixar a salva de sua vida. Não. Não. Nós não podemos. Obrigada. Obrigada-me depois de sairmos de sua vida. Certo. Não esqueçam de Ganesh. O que é isso? O que é isso? Os Primes aqui vão participar de um sorteio do Last of Us 2. Sorteio de todos os meses. Sorteio de tudo. Sorteio de um final de semana com o Rodrigo Baltar. Com tudo pago. Só para as meninas. Oh meu Deus. O que é isso? Você está na cabeça do jogo agora? Ah! Mais inteligente! Caralho, que brincadeira de mau gosto. Ah! O lugar já começou. O que é isso? Não. 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 Caralho. Eu nunca entraria num lugar assim, mano. Seu homem. Eu adoro ver aqueles filmes de caverna. Eu tenho o maior nervoso daquela porra. Caralho. O que você viu isso? Você sabe. Neste ponto, eu me esforço de palavras. Caralho, quebrado de caras! Caralho, quebrado de caras! Eu tenho o maior nervoso daquela porra. Pode funcionar? Que bom. O que é isso aqui? A sala de casas... ...a lugar para esconder uma magnífica bejewelta. ...lhe espero. Eu tenho estaia de estes indo up. Mas eles estão praticamente broken. Eu vou ter que encontrar outra maneira. Caralho, fodeu mano, vai ter tiro pra caralho Tem uma aqui, tem outra lá A mão está movendo, seja mais específico A mão, a mão, a mão, a mão A mão, a mão Talvez isso é porque essa espécie é enorme Mas agora eu percebi que Shiva tem um King Cobra para uma casca Isso é Vasuki, um King dos Naga Entities that take the form of the King Cobra It shows his control over fear and death Cobras were always my favorite snake Don't think I have a favorite snake Mas esse tesouro vai tudo pudecar O sotaque dela é da Austrália da Chloe Oh, no, oh, no, 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 no Hang on Oh, good suggestion Ah, that was a close one Nearly destroyed my pants Caralho, essa é a tua pedra Oh, wow, that's cool Oh, wow, that's cool Wow I did, I'll be right down Ah, ah, slippery 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 14 É um pedaço de sombra de sombra. Oh, porra, vamos lá! Espere! Não! Agora, vamos avançar a água para esse lado. E aqui nós vamos! Agora nós temos água correndo de dois lados. Olha! Oh! Vamos? É isso aí? Sim. A terceira eye de Shiva. Caralho! A luz está brilhando naquela estatua ao caminho. Ah! Acho que não estamos terminando. Quando o Huesala quer proteger algo, eles não fazem isso em meio tempo. Vamos! Caralho! Caralho! Ah! O que é tudo isso então? Ah! Aqui nós vamos! Porra! Aqui nós vamos! Olha o caralho! Tem um outro ali, ó! Essa porra é plus! Essa porra é plus! Ah! Falei que era! Cara! Vai ter que ficar segurando aí, Nagini! Tu não serve pra porra nenhuma, cara! Caralho! Ele é forte pra caralho! Imagina! Não! Esse aqui é o último! Vamos ver se eu pucar ali embaixo! Pfff! Acabou! Já era! Game over! Game over! Não ia ter como resolver esse plus! Ah! Sei que a gente chamasse o Asaf pra segurar ali a outra parte! Estou sentindo um plus! Um! Tu tens uma hora! Ei, não, não! Uau! A três! Oh! Tch! 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 Porra, eu tenho que entender primeiro o que é antes de mexer essas porra, né? Por que eu não sei pra onde eu tenho que apontar ainda? Tô mexendo aqui de... Curiosity mesmo. Se aquele lá eu tenho que levar isso aqui, vai ser aqui mesmo. Porra, o que você tá fazendo aqui, cara? Porra, já não... Caralho, não mandei te segurar a porra lá, filha da puta. Porra. Elias BRN, também tô achando melhor pra Lari, vai? Você acha que alguém aqui vai sentir falta de você? Aí fez Plim. Beleza. Olha a Jenny, olha a Jenny. Aqui, ele bateu. Ele bateu. Aqui, ele bateu. Aqui, ele bateu. A gente tá vendo aqui, cara? Cuidado. Essa pedaça não parecem estuda. Comprei. Tem. Tem. Bum. Eu tenho que fazer o outro lado primeiro. Isso significa que eu posso colocar esse mirro? Se você quiser Ok, isso fez algo Então eu posso colocar isso? Não, espera aí O que está acontecendo? Eu não consigo ver eles aqui Não, espera aí Só um minuto Toda essa água É um ritual O que está acontecendo? Oh, você pode colocar o mirro agora Eles nos encontram! Você está preparado? Puta merda dentro da sua Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Vamos! Vamos lá! O cara não morre O cara não morre Onde é que está o filho da puta da granada? A granada vem do nada Ela dropa do nada Ah não Tem um cara lá Ó o caralho maluco os cara os cara não tem amor à vida não o cara vem no foda-se e aí Tchau! Caralho, muita bazuca, cara. Tem muita bazuca, cara. Bem, agora isso foi bem o descanso. Você me deixou preocupado. Venha. É hora de reunião. Eu vou te dar um pouco, pai. Mesmo os meus esforços de persuadá-lo. Sam! Jesus. Você conseguiu. Mano... É tudo bem. Ele é como uma garota. Não é certo. Vamos pegar essas cães e eu vou te mostrar como a garota. O que é que ela está fazendo aqui? Você disse que ia encontrar uma ajuda. Eu preciso admitir... Você é bem o descanso. Primeiro você roubou meu disc, e depois você tem o seu ex-presidente que me torna em torno. Isso é engraçado. Talvez há um pouco indian-blood em você. 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 Ela me salvou mais uma vez mais uma vez. Você lembra-se que ela também tentou matar Nathan e eu muitas vezes. E, para ser honesto, você também tentou fazer o mesmo para ela. Talvez há um pouco indian-blood em você. Talvez há um pouco indian-blood em você. Talvez há um pouco indian-blood em você. Talvez há um pedaço em você. Talvez você ouvir todas as coisas que você diz. Eu sei! Eu confio ela. Talvez não tenha tipo de подобio. Algum dissão que me responde barulho em verdade. Qualquer coisa é liga pra lá. Mas acho que você sabe. Aí. Calma cara! Ela bateu no seno, eu não vi, mano. Oh, isso é bom. Parece que os reis têm um teste final. Parece que você não vai precisar de nós, então vamos só... Oh, ao contrário. Talvez você conhece a história. Você vê? Shiva deu a ferramada, que pegou Ganesh na frente. Trabalhando o filho de Shiva, um dos maiores dos deuses, para o seu pé. Outra causa da guerra. Não... Seriamente, Chloe, ele vai apenas... Ele está certo. Ele está certo. Mas se você desculpa... Você vai ver que eles morrem. Um. 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 E aí Wait a minute He's yielding Alex, it's going to fall Quiet Kanesh, quite an obstacle You've placed in my path Are you all right? Here That was unexpected Holy shit, she's got balls, huh? I don't understand That's an idiot That's because you've got it all twisted, my friend Kanesh allowed himself to be struck by the axe That makes no sense Not to a selfish prick, no See, Kanesh could have defeated Parashurama easily But if he had, that would have made Shiva's axe look weak Powerless Kanesh sacrificed himself to preserve his father's honor See, even she gets it, not a drop of Indian blood in her Huh A presa Magnificent, isn't it? Oh, what, nothing to say now? Oh, if you like, I can tell you where to stick it Well, my friends I would love to kill you myself, but we must not anger the gods, for you have brought me a great fortune Okay, then, what are you doing? I'm going to flood the chamber I will miss you Come on, is this really necessary? You know, nothing is ever truly destroyed Only purified and reborn Just shoot us and get it over with Right? As the water fills your lungs, you will have time to reflect on the choices that brought you here Perhaps in your next lives, you will fare better Prick I don't know about you guys, but I got a lot of regrets swimming around in my head right now Tell me about it I was really looking forward to kicking your ass again Hey, you know, I'm not exactly thrilled about drowning next to you either Could you give it a rest guys, I'm trying to concentrate Ah, she can open it Choo-choo A little preparation goes a long way Haha, yes Oh, shit Oh, shit It's the lockpick Got it Hold on Okay, don't kill me Coming Oh Okay, all right Damn it Ah Ladies first Chloe, dear, not to rush you, but... Would you place everything? Ah, shit Ah, shit Take a deep breath Ah Uh 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 Nadine é um animal. Deu só ler uma porrada com a pedra. Pô, como é que o cara vai nadar sem a mão, mané? Porra, eu tinha que... Quebrar o momento, né? Ah, não. Não conseguiu soltar a mão. Não, não. O que você quer dizer? Estou a ver de Sarf falando sobre o endo da velha ralhada, algo sobre um deal de armes. Ele está vendendo a tusca. Muito obrigado por preservar a sua cultura. Ei, só um segundo. Listen, ah... Back lá. Obrigado por... Profesional courtesy. Claro. Então, estamos bem? Não. Eu acho que... Seguimos, podemos interceptar eles antes de fazer a venda. Ah... E aí é o nosso carro. Essas são bonitas. Há... Rádio camadas. Stop aqui. Estou a ver com a venda. Estou a ver com a venda. Estou a ver com a venda. Certo, certo, certo. E então... Nós perdemos a tusca. Você é bem-vindo para ficar atrás. Eu estou dizendo... A ver, certo, certo. Ok, ok, ok. Mais conversa, mais andando. Então, todo o tempo em Asaf's cair, você não conseguiu ter muita intel sobre a venda? Ah... Bem, eu tento. Asaf é uma uma queira. Ava nunca conversa com a venda em frente. Eu não consigo imaginar por quê. Ele me confia muito em que eu acredito que era uma experta em todos esses voosalos. Voosalos. Sim, eles também. Por favor, obrigado por manter ele ocupado por nós. Sim, eu queria comprar você um pouco tempo em caso você estava vindo para me pegar. Claro que nós eram. Sério, obrigado. Eu só pensava que eu ia. Eu não deixaria isso acontecer. Seu irmão nunca me deixaria ouvir o final. E aí? E aí? Found a train, Max? Sort of. Kind of a shock, seeing all these modern structures after the Hoysala ruins. Não, não é? É britânico ou portuguesa. 1500, não é? Não é muito modern. Não, não é? Não, não é? É circuncante. A solfim foi feita. Vamos tentar manter isso. So, Nadine. Nós não estamos em uma base de nome. Ok, ok. Eu ouvi que você trabalhou primeiro, também. Como você... Como você está lidando com a torturação? O que você quer dizer? Ele te tortura? Oh, sim. Eu não vou parar de falar sobre ele mesmo ou sobre a causa. Eu entendo, cara. Você não tem que me vender. Eu só quero dizer que ele faz um esclare. Eu não entendo quando as pessoas frederam incessantemente. Eu não entendo quando as pessoas frederam incessantemente. Eu não entendo. Não, né? Valeu. Sam! Onde você está? Eu estou chegando! Oh, olha, olha, você está voltando. Não é uma detoura. Você está chegando? Eu gostaria, mas a ponta aqui está um pouco bustada. Então, pôr. I'm glad you think I'm capable of superhuman feats, but it's kind of far. Never know until you try. Sit tight, Sam. We'll get you across. Hey, this might do the trick. Holy mother of shit, this is heavy. Oh, here goes nothing. Oh, shit. That was close. You in one piece? Yeah. Go, team. Come on. We're exposed up here. You know, I feel so much safer with her around. I never would have found you without her help, okay? Okay. She just wants to kill me, is all. Well, don't give her a reason to. Nadine, see if there's something up there we can use. I didn't do it. No, we're good. Come on, China, I'll give you a boost. All right. All right, sure. Just watch it, man. Got it. You see anything up there we can climb on? Like a crate or something? This should work. Huh, nice. Got it. Come on up. Go ahead, Sam. Age before beauty. Why, you're too kind. No, she's just worried I'd kick it over and leave you down there. Right, uh, how about I scout ahead a little? I wouldn't really leave him. Yeah, well, play nicer. Yeah, well, play nicer. Chloe! Oh, shit. Oh, okay. You all right? Yeah, I'm okay with this car on Nadine's hook and... I have a better idea. What are you... Don't move. Come on, hey. I said don't move. Unbelievable. All right, Chloe. Can I borrow your rope? Of course. Me first, though. Oh, mine. Me? Oh, watch your foot. Sorry. Yeah, yeah, yeah. Just leave the rope for me, please. You got it! There's a cave up there. Might cut through to the trace. I take it she's going first? Why don't you go ahead? Leave the rope for me. You got it! What is this place? Light? Sure. All right, well, there's only a few of them. We can probably... What? That's some guy who doesn't do things halfway. It's going to be quite a show. Son of a bitch. Sure. What the hell are they doing there? We got rear bodies. Hey, sir. Sayin'. Hey. You cool? Yeah, I'm cool. Because I need you to be cool. I'm cool. All right, ladies. Here's what we're going to do. I'm going to take the guy on the right. You two go ahead and just... She said she was whole! Whoa! You want to travel, man? Did you like my importation? Yeah! Gold star for you! Gold star for you! You two go ahead and get her. Gold star for me! Where did you get my importation? My boy, come up! What? I'm coming for you! Tem uma munição, acabou a munição. A parada é altamente teleguiada. 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 Você sabe, eu não sei se eu pudesse confiar em você também. Tive que testar um pouco. Isso significa me fazer me esperar duas horas em uma zona de guerra para você? Certamente testou minha paciência. Você vê, naquele momento eu estava apenas um pouco. Havia uma garota no mercado que me enviou uma garota. Ela não vai dar uma resposta. Uma história mais rápida. Ei, vocês dois voltem para as trácas. Eu encontrei algo aqui que vai funcionar. Sim, vamos! Ok, Sam. O que você tem? Eu encontrei um secret. Claro que você tem. Aqui, eu vou botar você. O que? Não vai ser alto em sua zona. Ah, certo. Boa ponto. Pelo menos aqueles merda da mil grau estão sumidos. Não vão ficar fazendo gif do final e soltando na internet. Perfeito. Vamos lá. Não vai ser bem. Sim, bem... é profissional... ...como que é legal... ...como que é legal... ...como que é legal... ...como... ...como... ...como, eu tenho o seu rol. Obrigado. Bem, isso continua melhor e melhor... ...entre Asav's Man and Shawline... ...como que é pelo menos um par de zasmadas... ...como... ...como que era que era? ...comandos... ...comandos... ...mão...missão... ...missão... ...comandos... ...devej rio que... ...comandos que... ...como... ...comandos... ...comando a criação... ...como é o criação...? ...devej其實 uma... ...como... ...Oca. Quem? ...comoupio dos parceiros... Eu me lembro desse cara, e aí ele está, com toda sua glória de mullet. Certo? Ah, ela está entendendo. Ok, o negócio é feito. O seu chão Orca tem o trabalho. Vamos a relívar ele. Wô, 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 wait. Não tem um plano, galera. Como eu disse, há mais um par de pessoas lá. Relax. Você vai viver mais tempo. Eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa. Saúde, rapazes. Não há ordem do nosso look-out, então estamos em clean-up. Precisa de cuidado com Ms. Roth. Oh, ótimo. O chão é avançado. Onde está o nosso chão. Não. Eles ficam em casa primeiro. Você quer dizer, nós? Vamos levar aquele chão. Não há ordem do nosso 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 chão. Eu tenho um! Caralho, sorte que você já matou! Desculpe! 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 Vamos lá! Se eu não fizer isso, vai ser infinito, né? Se eu não fizer isso, vai ser inimigo infinito. Se eu não fizer isso, vai ser inimigo. Se você fizer isso, chóe. Se você fizer isso, chóe. Se você fizer isso, chóe. Não sei se foi boa. Você acha que isso é bom? Claro que não! Vamos lá! Aqui não vai nada! Oh! Goto! Lá para a porta! Você está em problema agora! Aqui vamos! Ready? Oi! Não! Ei! Calma! Oh! Não! 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 Bate pra caralho! Oh! Oh! David! Pegue a porta! Oh! Oh! Meu pobre! Não! Ma'am? Você está olhando bem. O que você fez com minha companhia? Você fez isso bem, para começar. Eu acho que foi uma pergunta rhetorical, amor. Eu deveria ter você de volta para a Segunda Island. Não. Eu não gostei. Eu nunca esperava a sociedade que estivesse assistindo você pra frente e rir. Só sei lá para você... ...não fechar sua seta em seu próprio tempo. Ok? Uh... Tusk, por favor. Você também. Coisas. Coisas. Ou seja, você tem uma memória de pobreza, ou você está ainda mais desesperada do que eu pensava. Eu estou apenas fazendo isso de todos os lados, não é? Eu não sou a pessoa reduzida a armadilhas, a reg-tag insurgentes. Ah, está aí, está aí. Sempre pensando muito pequeno. Você realmente acha que eu teria interrompido isso em intercâmbio de munições? Eu não me dê uma merda. Passa o toque. A bolsa. Você vai perder os foguetes, cara. Eu não vou perguntar para nós. Fica. A arma! Ficou. Ficou. Obrigada. O padrão é um pouco amplo, você poderia... Sim, tudo bem. Matou a cobra, mano. É uma bomba. Amém. Quem é? Eu sei que você vai ficar de novo para isso, mas não é como você pode fazer. É uma bomba. É uma bomba. O que? A Sarve... ...brou o Tosk... ...por uma bomba. Fim de fogo. Isso é grande. Sim. Esses tracos vão lá por toda a cidade. Por toda a mercado. Então vamos encontrar a cidade mais perto. Notificando as autoridades. Vai ser tão tarde. Se isso vai, vai matar milhares. E isso é uma desculpa desculpa. Mas nós conseguimos o que nós chegamos para. Eu... O que? Você não está realmente indo para esse trem. Ok, tudo bem. Tudo bem, você tem um plano? Não parece que há muita requerência nessa organização. Você realmente vai deixar ela fazer isso? Não, eu... Eu quero dizer, ela tem um... ...valid... ...ponto. Eu não sei, ok? Isso não é a guerra. Você disse assim mesmo. Mesmo se você pegar aquele trem, o que acontece? Desarming a bomba é impossível. Você está certo. Boa! 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 Então, nós chamamos os autoridades e... Isso não é a guerra. É a guerra. É a guerra. A bomba detonou na cidade. Não é uma guerra. Não é uma guerra. Eu não posso ir embora. Eu sou cansado de ir embora. Você vai morrer. Eu posso viver com isso. ... 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 Estás? I'll sit in the back Not God, I want to Follow the bridge Anyone see a road anywhere? I make my own roads Well, keep your eyes on your road then Hey Sam, did you want to drive? I mean, kind of Too bad, buckle up buttercup We can't go outside the train But this isn't my car There, I see the train We're going on it Don't slow down Passou outra ponte, né, pra pular Put them all around Hey, no one ride in the free He's gone Out of my way Out of my way Get them What the Coming through Put in trouble, no Take the jump It is going to get He's gone The train, there's the train Sam, take care of the Tusk Don't you worry Get closer and I can jump a board You got it Come on, I'll pull you a board Coming I know Yeah Good luck, mate Think you'll be all right? Didn't know you cared He's got the Tusk Hey, did you catch where they put that giant crate? Near the engine Right, that's our next stop then Well, fuck this I don't want to get anything I don't want to get anything It's just annoying It's just annoying It's just annoying It's here It's here Shit, nowhere to climb Over here Mind your step Yep Let's try the other side Oh, easy now Easy, boy Easy, boy Oh, no This is really dangerous Caralho Okay, good Making progress Okay, pra pular Out here Oh, shit Company's here Sobskars Well, we still have the element of surprise Caralho Caralho Malouco Tá com o que? Um bazucão já na mão Sobskars I haven't been around here I don't really want to Caralho Ah Oh ali do lado ela sobe também né eu acho que ainda tá mais difícil ainda para eu mirar vai cara vai cara parece cara e agora eu 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre o fogo! Não há caminho depois disso! Não! Não! O que é isso? 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 Abre o fogo! O que é isso? 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 Tem um ali. Precisamos continuar movendo! Pegue eles! Ah! Esses perdidos estão nos empolgando! Precisamos movendo mais rápido! Tem que ir! Acontece se eu coloco isso? Não! O que é que eu pariu? O que é que eu paro? 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 Eu tenho o meu filho da puta Boa pra ele Snipers vê-lo! I'm sleeping! Dois que eu me entregar? Where's your? But I will break them down! Maybe next time! They won't let us! Good ones! Watch those snipers! O que é isso? Nós precisamos descer, agora! Que ideia era essa? A sua! Certo. Vamos lá, na frente do trem, está apenas em frente. O que é isso? Trabalhando a tucca para uma bomba? Comandeir um trem? Deve ter levado a Solve Munster para fazer isso. Deve ter levado a Solve Munster para fazer isso. O que é isso? Renato... 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 Renato Giz. Tem 543 Primes, hein? Caiu, né? A galera entrou aí, mas... Parece que caiu. Eu acho que estamos quase lá. Prime, Geada 114, mano. Valeu aí, cara. Tamo junto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é realmente pesado! Vai! Eu tenho! Ok! Vá, volta! Oh! É muito maior na pessoa! Mas é um miniaturário, ok? Aqui! Me ajuda! O que é que você vai fazer? Vai jogar bomba no chão? Ah! É muito pesado! Você não pode afastar? Eu ia detonar se eu pudesse. Ok, plano B, então. Vamos para o motor. Você está chegando? De novo? Ok, você vai! Isso é definitivamente o motor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Não, não, não! 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 Rufaça! Não pensei sobre o que você está fazendo, apenas faça isso. Vamos lá! Qual é o sucesso? Esse é um chão fechado também. Tem que ser outro lado. Você tem o Edson que eu tenho. Um switch! Ok. Um switch. Se pudermos entrar, podemos divertir o trem e comprar um pouco de tempo. Ok? Caralho, pudeu. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos lá. Paraentear o meu Awakens por mim. Just. Por favor. Comprot, não podem nos separar! Sim. Grata. Não, não devemos deixar super hvis. Foi rápido antes! Se이�. Seu garoto não pode deixar bem o suficiente em si! Não tenho muito tempo! Você pode me ajudar! Nossa senhora! Nossa senhora! Sam! Ei, Sam! Onde ele está indo? Nossa senhora! Sam! Nos trechos! Nós precisamos mudar o trem para outra carreira! Goto! É igual aquele jogo chefão do meu parceiro. Sam! Sam! Ah... Onde eles estão indo? Voltando no trem! Temos que mudar o switch! Ah! Nós não temos tempo para isso! Ei, Jackass! Você pode nos dar um minuto? Vamos! Eu vou te dar um pouco! Nossa senhora! O trem está ficando mais perto! Nós temos isso! É isso! Nós estamos prontos! Ok! Vamos para o switch! Vamos! Vamos! É isso! Nós conseguimos! Nadine vai voar lá de cima! Caralho! Nadine é maldona! Nossa senhora! Nadine! Eu tenho que chegar a ela! Espera, espera, espera! Você tem que? Eu quero dizer... Ela parece bastante capaz... Sam! Vamos! É hora! C Duno! Que caturno! то Se tira de doido! Eu cheguei para cá! Ok! Cuma! Caralho, por onde que eu vou? Eu não acredito que funciona, oh meu deus, a cãe, porra! O que? Jace! O que te levou tanto tempo? Te levou tanto tempo, amor. Agora, eu sempre considero a pessoa um homem paciente. Mas você também é uma espécieira de mongrel. A comida? Eu realmente vou gostar disso. Venha! Conte-me como é feito! Vá! 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 Eu conheço você! Você não é herói! Minha guerra vai destabilizar o governo. Os pão vão levar o seu cão e você vai morrer em vaino. Vá! 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 Eu vou morrer mil mortos antes de que eu vença você. Vá! 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 Caralho gancho duplo mané O que nós fizemos aqui Você tem que ir embora? Mais mais irá se levantar Como um jovem que você não conseguiu nada É como você disse Progresso demanda sacrifício Fraser, nós precisamos ir Você smug little shit Vá! 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 Caralho mané virou God of War agora 3 Esse smug being Vá! 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 Jesus! Vá! 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 para Nadine Ross take back Shoreline conquer the weapons trade and done with Shoreline Really? Really? If anything, I was thinking I might give this treasure hunting record another go. Know of any selfish dickheads who might be in need of a partner? Not you. Oh, sorry, I only work with professionals. Right. Where's the Tusk? You got... Oh my God. What? I'm just joking. Ow! Okay. Well, I'm a cigarette. Man, that's a beauty. Yeah. How much, uh... How much do you think that we're gonna give for that, baby? But isn't your veil, yeah? Surely the Ministry of Culture will give us a... generous... Yeah. ...finders pay. And yet, I don't know You'll never say nothing like this before Yeah, but this is different Yeah, I deserve to find some self-comfort So find a way to... Well... Well, like, back out I don't know Yeah, I don't know Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.